Fala aí galera, tudo tranquilo? Aqui é o Oligas. Vamos fazer um teste de gravação aqui, mano. Eu acabei de formatar o PC, instalei tudo de novo e tô mais perdido que segue... Meu Deus do céu, agrei. Eu sou o Healer. Galera, cadê eu aqui? Meu Deus, já usei o bagulho errado. Mudou minhas barras, minhas config, mano. Eu não sei o que tá acontecendo. Meu Tide Plate, isso que eu instalei, não deu certo, hein. Não vou instalar o Vui. Eu vou tentar me acostumar com essa interface do O aqui por alguns motivos. Nossa, mas aqui é muito ruim de ver a vida dos caras, véi. Acho que tem que ativar o bagulho em modo Ride lá. Na verdade, os caras não tão nem perdendo vida, né? Só eu que perdi vida de bobão, meu. Vou me curar aqui. Mentira, o tanque tá perdendo vida, sim. Meu amigo, galera. Se eu conseguir curar os caras nessa circunstância aqui... O que que tá acontecendo? Pra vocês que estão chegando nesse vídeo agora e falando... Meu Deus, Rulisson, a interface está uma merda. Literalmente, ela está uma merda. Mas é porque, mans, o meu microfone, ele tava com uma certa interferência na live de ontem. E eu demorei pra descobrir o que que era. Acabou que, no final, era o meu microfone que tava muito perto do roteador e o roteador tava fazendo uns barulhos meio esquisitos lá. E aí, acabou que dando interferência lá e ficou uma merda. Então, eu fiquei o dia inteiro hoje mexendo com isso. Formatei o PC achando que poderia ser algum erro de driver, alguma coisa. E aí, acabou que cá estamos nós tentando... Instalando o Word de novo, né? E configurando tudo de novo. Mas o lado positivo disso é que, não sei no PC de vocês, mas quando eu instalo o Elvui, parece que eu tenho um pouquinho mais de delay, um pouquinho mais de lag, tá ligado? Tipo, faço as gravações, dá umas travadinhas esquisitas. Agora, sem o Elvui, parece que isso aí não acontece. Então, eu tô fazendo esse teste aqui. Tô fazendo uma dungeon, eu caí de paraquedas. Tô sem... Eu teria que instalar, no caso, pelo menos um Tide Plate aqui, cara. Pra poder modificar essas barrinhas dos amigos. Mas eu acho que tem como fazer isso, ir num bagulho de perfil de raid que tem aqui. Só que deixa eu curar o tanque aqui, velho. Senão o cara vai capotar. Meu Deus do céu, muito esquisito. E pra completar o negócio, pra ficar mais esquisito ainda, eu não sei, vocês já devem ter percebido. Quando a gente instalou o Elvui, eu consigo colocar as barras uma em cima da outra. Só que quando eu não tô com o Elvui, eu consigo colocar a barra do F1 e F2, que é essa barra aqui, em cima. As barras de atalho que eu costumo utilizar. Shift 1, Shift E, Shift Q. E só que o meu 1, 2, 3, 4, ele veio aqui pro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho que olhar aqui. E, mano, me prejudica demais isso, velho. Eu acho muito esquisito. Cara, o tanque tá... Tô tancando... Tô tancando bem. Aí, e tipo, hoje em dia, se você for ver, quase ninguém joga desse jeito aqui, né? O pessoal prefere instalar uma interface que facilite muito. Uns addons que eu instalei foi o Sexy Map, né? Pro mapinha ficar bonitinho assim. Instalei um... Aquele um fuja garotinha, tá ligado? Que é importantíssimo, né? Principalmente se a gente for fazer umas raids, algumas coisas aí, ele tem que me mostrar. É... As coisas que forem acontecendo. Eu posso dar uns... Podia dar uns ticreca-tica aqui nos caras, né? Mas acabei que eu fiquei moscando. Essa dungeon aqui não é uma das minhas dungeons preferidas. Mas, como a gente tá fazendo, né? Vamos aproveitar. E, tipo, aí, por exemplo, o mapa. O mapa fica desse jeito. Os bagulho fica tudo, sabe? Ó, se eu apertar bag, as bag tudo desse jeitinho aqui. Mas é uma coisa boa que a gente pode definir uma bag pra equipamento, uma bag pra consumível e tal. Se conforme você for dropando os itens, eles já vai se separando automaticamente na bag. Fica esquisito? Fica! Old my gold, né? Então, eu tô pensando em jogar desse jeito por um tempo e ver qual que é a parada, velhos. Qual que é. Se for vantagem... Se eu conseguir arrumar a vida dos bichos... Dos amigos aqui, cara. Porque clicar nesse zoom aqui... Só... Jesus na causa, né? Clicar nesse... Não dá pra ver, cara. Não dá pra ver. Eu vou dar uma coradinha aqui. Vou botar uns... Uns negócios nele. Então, eu tenho que sobreviver. Só um pouquinho pra eu tentar modificar um... Se você vier aqui. Interface. Perfis de raid. Exibir barra de poder. Manter grupos unidos. Grupos horizontais. A maioria fica só pra raid isso, será? Cara, acho que é isso aqui, ó. Auto-ativar. Será que é isso? Ah, o Tank vai morrer. Ai, o Tank não morreu, não. Eu usei o bagulho errado. Usei o bagulho em mim, em vez de usar nele, velho. Calma. Meu Deus do céu. Eu tô com os negócios tudo abertos. Pelo menos o Tank não morreu, velho. Ele usou uma skill pra ele se curar ali na hora que a... Que a treta ficou um pouco mais sinistra. Acabou que... Ele se salvou. Meu amiguinho. Véi, onde que é aquele bagulho, velho? Eu sei que não precisa de addon pra arrumar aquilo. Eu acho que é ali mesmo. Interface. Perfis de raid. Exibir cores das classes. Usar quadro de grupo de raid. É isso. É isso, meu mano. Agora ficou beautiful. Agora eu só precisava poder mover isso pra onde eu quiser na tela. Eu sei que também tem essa possibilidade. Se eu clicar e arrastar, vai. Não. Eu sei que existe isso. Mas o mais... O mais legal a gente já fez, né? Que agora colocar esse grupinho aqui do lado. Do lado da minha câmera aqui vai ficar perfeito. Ó, eu consigo ver os dotzinhos. Os hotzinhos que a gente tá tacando no tanque ali. Não fico vendo o nome deles em cima atrapalhando pra caramba. Aqui do lado também fica bem bacana. Porque as quests, elas ficam de um tamanho bom, sabe? Dá pra ler. Aqui eu posso colocar montaí, poções. Os caralho aquato que eu vou utilizar. E a grada aí, mano. Eu não queria falar nada pra vocês não, mas... Fizeram a boa de dar aquela grada. Vamos proteger o nosso amigo Cicíssimo. O tanque já tá tomando na cabeça. Nossa, tá mesmo que eu tenho de mana aqui. Aí, pra complementar, sem ter que instalar o Elvui, a gente pode colocar umas auras. Pra poder mostrar que... Bem aqui, sabe? Mostrar o... Uma aura de Monk. Quais são as minhas habilidades que eu posso utilizar. Que tão fora de CD e tal. Isso aí seria bacanão, velho. Seria bem bacaninha mesmo. Mas no geral, cara. Tirando isso aqui que é meio confuso. A barra da Blizzard é uma barra bonita, né? É uma barra... Ou de escuva, vamos dizer assim. Pelo menos os caras sabem o caminho da DG, velho. Quando a gente entra aqui, os malucos não sabem nada. Por exemplo, se eu tivesse tancando... Meu amigo! Ia ser só tristeza. Bom, e agora? Como é que faz pra modificar isso aqui, cara? Como é que faz pra... Eu sei destravar. Nem fodendo que eu vou descobrir assim tão fácil. Não, agora trava. Pera, tanque não morre não. Fica no caso do Leitank. Só pra eu terminar de configurar o negócio. Não consigo ir mais pra baixo. O mais pra baixo que eu posso deixar é aqui? Oxi, triste, hein? Eu vou deixar aqui então, assim, ó. Aqui. Aqui já... Nossa senhora. Tanque! O cara usou leão hands, mano. Bloquer. Tá. Parece que ficou pior que tava. Ou não. O ideal é colocar aqui, hein? O ideal é colocar aqui, ó. Que aí, né? Facilitar a minha própria vida. E jogar assim, old do old, mano. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários se vocês gostam de uma interface mais minimalista, assim. Tipo, mais old school. Ai, caralho. Calma, gente. Eu já não tô jogando bem. Vocês ainda me dão uma dessa? Uma coisa que tá me ajudando muito é que eu sei as skills do Monk, tá ligado? Porque eu tava jogando antes. Então, tipo, se eu tivesse que ficar olhando pra barra aqui pra castar as coisas, velho. Já tinha falecido algumas vezes, já. Posso dar um shift 4 aqui no boss. Ó, que eu já vou dar um relâmpago marquinhos nele. Beleza. Confesso pra vocês que eu não sou muito a favor de jogar com coisas no meio da tela, se não. Vocês veem que eu gosto de colocar mais ou menos certinho, né? A minha câmera tá aqui, ó. Tá aqui onde eu tô. E em cima já tem o bagulho do recalte, né? Que é o escada que eu uso, na verdade. E aí eu já configuro mais ou menos um bagulho meio padrãozinho. Mas, se não tiver outra alternativa, eu queria descer isso aqui, ó. Essa vida eu queria colocar bem aqui, ó. Perto da minha câmera, velho. Ia ficar... Oh, ia ficar tão legal, mano. Ia ficar tão show, mas... Aparentemente eu não consigo arrastar mais pra baixo. Me deixa arrastar mais pra baixo, por favor. Aqui em cima eu posso, né? Mas aqui em cima eu não quero. Eu não posso... Ele não tá me deixando colocar mais pra baixo. Sabe por quê? Porque eu acho que quando eu fizer o grupo de raid... Vai... Tá ligado? Consumir tudo isso aqui. Então, se eu bloquear aqui. Beleza. Eu vou lá no grupo de raid e vou colocar pra ser horizontal. Ah, mas eu vou ter que ficar mudando toda vez. Mano, eu não sei o que eu faço. O que que eu faço? Interface, grupo de raid. Usar grupo de raid. De grupo 2. Grupo 5. Não sei o que que é isso que tá fazendo. Vou tentar curando. Curando! Manter grupos... Ah, aqui tem um negócio. Manter grupos unidos. Manter grupos unidos. E os caras é 4. Exibir ponto de vida. Exibir ponto de... Olha, tem um monte de coisinha. Pontos de vida perdidos. Porcentagem de ponto de vida. É, isso aqui é interessante deixar também. Exibir barra de poder. Pra saber se os caras estão com mana. E aí o que que eu coloco? Eu coloco... Aumento um pouquinho a altura do quadro assim, ó. E a largura do quadro. Porque, né? Deixa mais ou menos assim. Eu não gosto muito dessa borda. Boa. Tiramos a borda. Ajudante também tem que exibir. Bom, aos poucos estamos chegando lá. Manter grupos unidos. Exibir curas por vir. Sim. Exibir barra de poder. Sim. Exibir agro em destaque. Sim. Exibir cores das classes. Claro. Exibir ajudante. Exibir tanque principal assistente. Exibir borda. Não. Exibir penalidade. Sim. Cara, eu acho que é isso, mano. Isso por aqui. Agora eu só queria... Poder... Não apliquei. Vai tomar no meu toba, velho. Não apliquei o bagulho. Ah lá. Usei a skill errada porque eu olhei ali achando que era o 4 que eu tinha que apertar. É, vocês acham que é brincadeira, mano? Eu já tô morrendo pros bichos aqui. Vou dar uma curinha em área. Deixa eu tirar esse negócio da tela e tentar... Mas vocês viram que dá pra arrumar, né? Mesmo a gente não aplicando... Tentar salvar o tanque aqui. Porque nesse pedaço aqui é um pouco mais complicado. Vou dar uma bicudinha nessa moçada. Vou dar uma curinha em área. Eu... Eu tô indo pra... Meu Deus. Deixa eu botar um dotzinho. O hotzime! Enquanto eu curar o tanque eu me curo também. Caralho, tanque. Mas se quiser pegar o agro aí, Deus, hein? Senhor amado! Ainda tem um bicho em mim essa porra. Morri. Morri, 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 morri. Morri demais. Morri demais. Eu morri demais. E não consigo me lembrar sequer. Se eram os bichos que estavam no pé. Ou era o debuff que eu fiquei. Acho que nem era. Véi, nem sei se eu vou postar esse vídeo aqui. Por isso que eu tô zoando, véi. Tá boa mesmo? Na humilda? Não sei nem se vai ficar bom. Vídeo tentando configurar os bagulhos. Mó zoado. Bom, isso aqui eu posso deixar só travadão. Depois eu... Agora eu não vou arrumar mais não. Vou deixar desse jeito aqui. Depois eu arrumo. De um jeito mais interessante. Mas, gente, falar pra vocês. Elvui é mais bonito, hein? Elvui é... Belezinha do senhor. Amigo, agora eu matou o boss aqui. Vai ter bicudo em todo mundo. Guerreirão querendo de vez já. Meu senhorzinho. Usou o negócio em mim porque, né... E não adianta. Eu não gosto de addon de curar, véi. Eu acostumei com esse negócio de clicar nos bonecos e curar eles. Eu não consigo... Tipo, clicar com o botão. Ah, shift click, control click. Mas, antigamente eu usei muito Hellbot, sabe? Pra quem não sabe aí, quem joga... Começando a jogar de healer agora e não sabe mais ou menos como é que funciona. O Hellbot, você configura teclas. E aí você vem aqui no nome do cara, dá um shift click. Control click. Tá ligado? Cada ação que você faz é um... É um... Uma cura diferente que você lança no boneco. Só que... Eu acostumei dessa maneira. De que eu clico e uso as skills que ficam na hotbar. Pra mim, eu acho mais fácil, tá ligado? Não sei. Tem gente que é contra isso também. Existem pelo menos uns três addons de cura. Só vocês procurarem esse certinho. O que eu mais usei na minha vida mesmo foi o Hellbot. Mas eu acredito que assim, por exemplo, clicando no cara e usando a habilidade de cura, eu tenho mais controle do que se eu... Do que se eu não fizer isso. Peraí que eu tô meio perdido aqui, porque tá um pouquinho complicadinho. O tanque tá apanhando. É, né? O tanque tá apanhando. É uma coisa que tem que acontecer. Se o seu tanque não estiver apanhando e o resto da PT estiver apanhando, vocês estão... Estão jogando da maneira burra. Beleza, tá safe. Estamos tomando daninha em área aqui, mas... Nada que seja difícil de aguentar. A gente pode jogar sem interface aqui também, mas sem interface não tem como, né? Seria bonito. Dar um print aqui. Dá pra dar um print? Print screen. O tanque vai morrer nesse print, meu Deus do céu. Meu Deus. O tanque vai morrer. Ele dá um Leon Hands ali. Nem precisou. Boa. Tava dando o print pra fazer a thumb. O tanque palo é bom isso, né, velho? Ele vai segurando a própria onda dele ali. Nice aí, ó. Nice do nice. Eu não sei onde que tá minha barra de XP, mas... Ah, tá aqui. Estamos quase upando, mas o nível... Que leve que a gente tá? Level 55. É o leve que a gente parou no último vídeo. Oh, shit. Eu acho que... Mano, isso faz muitos anos que eu não termino isso aqui, viu? Esta dungeon. Vou dar um DPS aqui pra ajudar, porque os DPS... Nossa, parece que eles estão lá atrás dando uma... Uma dormida. Nice. Cura... Cura o menino Pala. Porque, né, paladino a gente tem um carinho especial. Porque a gente também joga de paladino. Curinha, 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 curinha. Show. É, mano... Dá pra jogar sem elvui, hein? Queria falar pra vocês, não. O pessoal que fica me pedindo... Ah, me passa elvui, não sei o que. É porque é boniteza mesmo, né? Mas dá pra... Se a gente quiser mesmo... Ter uma experiência mais old school no ozinho. Uma curinha área. Eu só tô chuteado que eu não tô conseguindo pôr isso aqui pra baixo, cara. Se alguém souber aí, também coloca nos comentários e ajuda o Huli. Porque o Huli não tá sabendo mais nada. Oh, yeah! É level 56! A hora que a gente terminar essa dungeon... Vai ser level 57. Aí, coisa magnífica. Tá pegando pelo menos uns dois níveis por DG, né? Não sei se ainda vai ser isso, mas... Porque a gente pegou um nível só, batendo nos bichos. Dá um raio nesse bichão aqui, ajuda a matar logo. 248 por mob. Tem um pet batendo ali. Quase que eu puxei o... Um outro pessoal ali que a gente não ia querer ver batendo. O pessoal ia ficar meio putinho, né? Se a gente tivesse feito esse agro. Aqui é só meter a bicuda transversal na galera. Vou dar uma curinha aqui. Calma aí, tanque. Segura a franga aí, menino. Ih, fudeu. Topar a vida dele, equipe. Agora agrou mais. Cara, esse congelado, esse maguinho judia, hein? Sei bem quem que é amigo, quem que é inimigo, mas... Beleza, já puxou o boss. Maluqueira já puxando os pets. Loucura. Próximo vídeo que eu vou fazer pra vocês, mano, vai ser ou colocando o... Esse monkey aqui no PVP, tá? Fazer uma curinha no BGzinho pra ver como é que a gente vai se sair depois de um tempo sem jogar. E... Também a gente pode fazer... Mítica com o paladino. Mítica com o paladino. Porque a gente tá conseguindo bater até que bem. A gente não tá... Não tá ruim não, cara. Mas... Precisa de muita prática ainda. Os afixos dessa semana tão um pouquinho chatos. Tem fortificada, tem vulcânica, tem... A outra lá que eu esqueci. Mas... É... Qual que é? Qual que era mesmo? Fortificada que dá vida pro boss. Vulcânica que explodiu nos bagulho. E aquela uma que dá... Aqueles stacks. Eu esqueci o nome dela. Sanguínea, eu acho. Que fica dando stack. Quando chega a três stacks, você já começa a morrer automaticamente, sabe? Essa semana tá com esses três afixos. Nossa, o maluco deu um bagulho ali. E aí... Mas... Acho que a gente consegue fazer uma pedra 10, pelo menos. Vamos juntar uma galerinha boa aí pra poder fazer. Se você tá assistindo esse vídeo e quiser jogar junto com a gente, mano. Seria ótimo tê-los conosco. O link do Discord está na descrição. Se vocês puderem também me seguir no Instagram, mano. E no... E entrarem... Já falei Discord? Instagram. E se inscrever no canal. É isso aí. Se vocês puderem fazer isso aí, já fortalece nós demais. Lembrando que o link de tudo tá na descrição do vídeo aqui. E é isso. Vamos aos poucos aí retomando a nossa jogabilidade que já não era muito boa, né? Nossa senhora. Um poder livre. Seguido. Até pegamos o abismo rocha negra aqui de conquistinha. O DGzinha ruim da porra. 57, véi. 57 e algumas barrinhas aqui. O bom dessa interface é que ela é bem... Tá ligado? Tipo, ah, quero ver onde que tá a XP. É aqui. Quando tem reputação, ela fica aqui em cima. Já tem as barrinhas. É questão de costume? É questão de costume. A vida dos bonecos fica feio? Feio pra porra. Não, vou não, gente. Vou fazer outra coisa. As bagzinhas. Pá, bagzinha que também eu gosto desse sistema de dividir. Dividir e conquistar. Vou sair da DGzinha, mas os moleque não vão... E eu já tô na fila do CB aqui pra poder gravar pra vocês o próximo vídeo. Beleza, mano? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um vídeo rapidinho hoje pra gente ver como é que joga sem elvui. Ainda é possível. E eu vou fazer outro vídeo bem legal pra vocês também. Jogando em primeira pessoa, véi. Eu fiz isso na live com os caras lá, tá ligado? E eu tava tankando, tava de paladino tanque. É uma visão totalmente diferente quando você tá batendo no boss e o boss tipo olhando na sua cara assim. É bem da hora. Então, aguardem os próximos vídeos aí que vai ter coisa bem bacana no canal. E se você não for inscrito, por favor, se inscreve. E tamo junto. É nóis, mano. Escolhendo um abraço. Tamo junto. Uma ótima noite e um ótimo final de semana pra vocês. É nóis. Valeu!